Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje o nosso City Tour vai ser sobre a cidade de Cabo Frio. Vou começar com a história. Cabo Frio foi descoberto por Américo Vespúrcio em 1503, tendo sido alvo constante de ataques piratas franceses e holandeses na exploração do pau-brasil, que era de excelente qualidade. Habitada pelos índios tamoios, os portugueses procuravam ajuda deles para a exploração do local. Domínio francês, em 1556. Como o litoral nordestino era muito vigiado pelos portugueses, os franceses estavam cada vez mais explorando o sudeste do Brasil. Cabo Frio, e Cabo Frio era um dos seus pontos preferidos. A Guerra de Cabo Frio, em 1575. O Governador do Rio de Janeiro reuniu um poderoso exército com integrantes da Guanabara, São Vicente e Espírito Santo, apoiado por grande tropa tupiniquim catequizada. A história completa de Cabo Frio é muito extensa. Eu vou deixar o link completo da história na descrição do vídeo. Vai ficar bem abaixo ali. Eu vou colocar ali o link e a senhora e o senhor que estiver interessado de saber, na íntegra, a história de Cabo Frio, é só entrar nesse link ali e vai ser direcionado à história de Cabo Frio. Vamos agora a alguns atrativos naturais. Começamos com a Praia do Forte. Com 7,5 km de extensão, é a principal praia da cidade. Em seu extremo esquerdo está localizado o Forte São Mateus, construção do século XVII. Na Orla, encontra-se uma praça de alimentação com modernos quiosques que oferece grande variedade de petiscos. De mar aberto, a praia é excelente para a prática de esportes náuticos. É um verdadeiro cartão postal e ponto de encontro de moradores e turistas. A ilha do japonês. A ilha é um paraíso ecológico dentro do parque estadual da Costa do Sol. Com águas calmas e rasas, ideal para relaxar. É uma ilha artificial e foi criada para facilitar o escoamento do pescado na região. No seu entorno, encontra-se a caverna dos escravos, praia brava, mirante do papagaio, farol da lagim e praia fofa. Acessados por trilhas para caminhadas ecológicas, preferencialmente sob orientação de guias de turismo especializado ou por condutores ambientais. A Praia das Conchas. Ao lado da Praia do Peró, separada apenas pelo Morro do Vigília. A Praia das Conchas possui 600 metros de extensão em formato de uma concha. Possui piscinas naturais formadas entre as rochas e destaca-se pela água cristalina, perfeita para a prática de mergulho. Do alto do costão rochoso, do lado direito, é possível ter uma vista ímpar da junção das praias das Conchas e do Peró, onde a silhueta forma um coração. Praia do Peró, uma das principais praias de Cabo Frio, com extensão de 7 quilômetros, é o ponte para surfistas em razão das ótimas ondas. Mas também há trechos onde o mar é bem tranquilo e perfeito para curtir com as crianças. Em 2018, conquistou o selo internacional Bandeira Azul. Premiação que atesta a qualidade da areia, água, além da facilidade de acesso, mobilidade e segurança. A certificação já foi renovada por três anos consecutivos. Agora, alguns atrativos culturais. Casa de Cultura José de Dôme, Charitas. A Charitas foi construída pela Irmandade Santa Isabel no século 19, no ano de 1837, para ser uma casa de caridade e abrigar crianças abandonadas. Atualmente, abriga o Museu José de Dôme e possui exposições fixas e itinerantes, além da programação cultural. Forte São Mateus, construção histórica portuguesa do século 17. O Forte São Mateus cumpria um objetivo militar, defendendo a cidade de invasões francesas e holandesas, assegurando a extração de recursos naturais como o pau-brasil para os portugueses. Fonte do Itajuru. A fonte do Itajuru abastecia um acampamento de pesca indígena por Pinambá, além de fornecer água potável às fortalezas e embarcações europeias. Em 1847, por ordem de D. Pedro II, em visita à cidade, foi construída uma guarita em pedra para protegê-la. Para quem gosta de esportes radicais, Cabo Frio tem o Skate Park Alain Esquita, que é formado por três opções de pistas que colocam a cidade no roteiro mundial das modalidades. No ecoturismo, eu cito trilha Farol da Laginha. A trilha que leva até o Farol da Laginha inicia-se no totem que está localizado 100 metros antes dos restaurantes e da Ilha do Japonês, no Parque Municipal da Boca da Barra. E a trilha do Morro do Vigia. O Morro do Vigia oferece uma belíssima vista panorâmica de toda a extensão da Praia do Peró e da Praia das Conchas, sendo ligado ao continente por uma faixa de areia que separa naturalmente estas duas praias. Fique ligado! O trecho do Costão Rochoso, que forma piscinas naturais, no lado que fica em frente à Praia das Conchas, é composto de pedras escorregadinhas e pode ser perigoso em dias de ondulação. O trecho não conta com salvavidas e resgates são de complexa execução. Para maiores informações e detalhezinhos sobre o destino Cabo Frigo, também vou deixar na descrição do vídeo o link de acesso. e ali vocês vão estar pegando informações atualizadas do site da Prefeitura e quando vocês forem visitar o destino, vai estar atualizado com as informações através do site da Prefeitura. E também deixo uma dica que é bom dar uma ligadinha, procura saber o horário de visitação, qualquer informação adicional, entre em contato antes. Aqui fica esse nosso vídeo, esse City Tour sobre a cidade de Cabo Frio e agradeço a todas e a todos e até o nosso próximo City Tour. Tchau, tchau!